Fala galera, aqui quem fala Neto e o vídeo de hoje é mais um jogo na demos de FIFA 2016 para a Xbox 360 E temos aqui uma partida entre Paris Saint-Germain contra o Barcelona Eu vou usar o Paris Saint-Germain, então vamos aqui Agora vocês estão vendo os jogadores entrarem em campo Olha só Essa é a escalação do PSG É uma escalação 5-2-3 Então vai ser uma escalação, digamos, bem fechadinha Temos aí a escalação do Barcelona Uma escalação 4-3-3 Então, é, é uma escalação, digamos que também fechadinha Bola rolando aqui no estádio Neymar Mas, parece que estava impedido É, estava impedido, olha só o Tiratema mostrando aí O lance para vocês Não mostrou muito bem, só que tudo bem Davi Luiz Passa para Maxwell Sérgio Mota Veratti Tentou passar ali para o Pastores, só que não passou, mas não passou para ele Raktik Sérgio Ramos Jordi Alba Passa para Sérgio novamente Que tem o Raktik no meio de campo Tem a opção livre ali para voltar para a defesa Olha só Mota Tá na bola Tá na bola Tem o Ibra ali na frente Contra-ataque agora É Do Paris Sérgio Mane Matuidi Tentou fazer uma ligação direta ali, só que não conseguiu O Raktik tá lá Tem ali o Pastore na frente Recua para o goleiro do Barcelona Raktik Sérgio Daniel Alves Iniesta Falta para o time do Barcelona Raktik tá na bola, hein Vixe Pega com muita facilidade o goleiro Do PSG Marquinhos Passou para Veratti Olha só o Neymar, Neymar É muito perigoso Tira o Davi Luiz Passou para Messi Messi é perigoso Temos ali O Suárez Pega essa bola dele Tira o goleiro do PSG Uma bola venenosa do Suárez Olha só isso Davi Luiz Tira a bola E é arremesso lateral Para o time Do Não Eu tive a impressão que o Davi Luiz Tocou na bola Raktik Olha só Contra-ataque do Para o Sangemani Temos ali O Cavani Só que perdeu a bola Para a defesa Do Barcelona A posse de bola Está com 62 para o Barcelona Contra 38 para o PSG Então o Barcelona está dominando o jogo Mas carregando o Sérgio Sérgio Raktik Ficou para Sérgio E termina o primeiro tempo PSG 0 Barcelona 0 Pelo menos a escalação do PSG Eu conheço um pouquinho Então Eu acho que eu já sei Por quem eu posso trocar Eu vou trocar Eu vou trocar pelo Lucas O Lucas está Em uma ótima fase Fazendo um belo Campeonato O Lavez O Lavez eu vou deixar Para colocar depois Vou mudar um pouquinho Essa Escalação E essa formação Pelo menos Dar um diferencial Na partida E mais chance De a gente conseguir Uma vitória Nesse segundo tempo Pelo que eu percebi A inteligência Do FIFA 2016 Eles melhoraram Bastante Quase conseguiu Passar a bola Para o Ibra Vixe Olha só A oportunidade Do time do Barcelona Suárez Suárez é muito Suárez é muito perigoso Que isso Vai deixar eles Passar do jeito Como eles querem Davi Luiz Davi Luiz Maxwell Está indo com a bola Cavani Olha só Olha só Olha só Oportunidade Dele meu querido Sai Raqtik Para a entrada De Rafinha Olha só Tentou fazer uma ligação Direta ali Só que conseguiu Davi Luiz Está na bola Está na marcação Davi Luiz Não conseguiu Olha só Suárez vai entrando Como quer na área Está tentando achar Um espaço Para cruzar Para ir na área Passou para Daniel Alves Daniel Alves É ótimo em cruzamento Está tentando achar Um espaço Daniel Alves Tem a marcação Tem a marcação Forte Da defesa Do PSG Olha só Lucas E foi falta Foi falta Para o PSG Maxwell Passou muito forte Tenho a impressão Que essa partida Vai para os pênaltis Também Por enquanto Eu não consegui Marcar nenhum gol No FIFA Só de pênaltis Até agora Vamos lá Lucas Está indo com tudo Lucas Vai Vai Lucas Ibra Olha só Rebote Gol 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 É No PSG Cavani É o nome dele Olha só No rebote Ibra Chuta Para o gol E o goleiro Dá uma chance De rebote Para o Cavani Número 9 O Danadinho Estava ali Para fazer o gol Um para o PSG Zero para o Barcelona Finalmente O meu primeiro gol Na demos De FIFA 2016 Já estava na hora Já estava na hora Foi difícil? Foi Mas Saiu Até o momento Eu não tomei nenhum gol No FIFA 2016 Vamos ter um minuto De atécimo Vai terminar a partida Em Santiago Bernabéu Olha só O time do Barcelona Tentando chegar Tira a defesa do país O PSG E termina a partida E termina a partida Vídeo de FIFA De FIFA 2016 Para Xbox 360 Ou para Xbox One Então é isso galera Vamos indo Beleza e valeu E aí Vamos lá Vamos lá